A Moody's cortou o rating da China de A3 para A1. A agência de notação norte-americana tem o aumento significativo da dívida em termos público e privado e o abrandamento do crescimento. A Moody's tem dúvidas sobre a capacidade de adaptação da economia chinesa e de evitar uma crise da dívida. O país continua a crescer, segundo dados oficiais, ainda assim está em desaceleração. Eles falaram sobre querer afastar-se de uma economia baseada no investimento e na exportação e concentrarem-se mais no consumo doméstico, olhando para um modelo mais sustentável. Mas como vimos nos últimos dois anos, quando começam as dificuldades, parece que retrocedem e recomeçam a gastar mais dinheiro em infraestruturas e a tentar apoiar diretamente a economia. O governo chinês considera os argumentos da Moody's absolutamente infundados. Segundo dados oficiais, a dívida pública e privada na China estava no final de 2016 nos 260% do PIB contra 160% em 2008.